Fala galera! Cansado da rotina, do mau tempo na rua ou das tarefas chatas dos estudos? Então vamos ajeitar tudo isso agora mesmo com este vídeo que fizemos especialmente pra você. Na seleção de hoje, você encontrará destruições... épicas, pessoas e fenômenos incríveis, incidentes engraçados... ou seja, tudo o que você raramente vê na vida cotidiana, mas que sempre pode assistir em nosso canal. Bora já começar! Colapso de barragens Não dá pra negar que todo mundo gosta de assistir as explosões e destruição de estruturas gigantes. É claro, sem ninguém se ferir. Então se prepare pra ver algo incrível. Agora estamos perto da barragem do rio White Salmon, no estado de Washington, que as autoridades decidiram demolir. Eles colocaram alguns explosivos na base e... BOOM! Não, isso não é fumaça da explosão. É um poderoso fluxo de água misturado com terra. E ele vai continuar assim por mais algumas horas, porque demorou muito para drenar o tanque completamente. Já na represa, que fica no lago Dunlap, no Texas, as coisas não ocorreram conforme planejado. A estrutura estava em serviço há 91 anos, mas em certo momento, uma de suas partes colapsou. A água simplesmente arrancou um pedaço da enorme barragem de concreto e aço e o levou para longe, como um barco de papel. A cena é assustadora, mas também incrivelmente bonita, não concorda? REI DOS SALTOS Todo mundo, pelo menos uma vez na vida, já tentou dar uma cambalhota. Mas cuidado, o cara que você acabou de ver tentou uma vez e nunca mais conseguiu parar. Mas falando sério, se quisesse, ele poderia se juntar agora mesmo à equipe de acrobatas do Cirque du Soleil. Olha só o que ele é capaz de fazer. Você pode até achar que este é apenas um vídeo em loop, mas não. O cara, com toda a seriedade, desce de uma alta montanha com backflips. Suponhamos que o rapaz tenha dominado a gravidade. Ainda não dá para saber como ele controla a vertigem. Dá a tontura só de assistir. REPRESA DE TARBELLA Espera um minutinho. Como essas pessoas conseguem filmar assim, calmamente e de tão perto? Até porque está acontecendo um verdadeiro desastre aqui. Mas não precisa se desesperar, porque isso já era esperado. Diante de seus olhos, está a represa de Tarbela, no Paquistão. A maior barragem terrestre do mundo. Além de gerar eletricidade, ela tem mais uma finalidade. Durante o período das chuvas, a água se acumula em grandes quantidades no reservatório. E depois é drenada para irrigar a terra. E esse é o processo que está sendo mostrado. Quer saber a capacidade de volume dessa represinha? O vertedouro principal tem uma capacidade de descarga de 18.406 metros cúbicos por segundo. E o vertedouro auxiliar, de 24.070 metros cúbicos por segundo. Sabemos que esses números não são tão fáceis de calcular. Mas a julgar pela altura e nível das colunas de água, isso é incrivelmente alto. FAZENDEIRO DESTEMIDO Neste momento, tente se colocar na pele desse cara no trator. A parede de fogo já se alastrou até você e é preciso decidir com urgência. Fugir e deixar o fogo destruir toda a sua lavoura ou arriscar e tentar salvar, pelo menos, parte do seu trabalho. Beleza, escolheria a segunda opção. Mas então como fazer isso? Parece que o raciocínio rápido desse fazendeiro do Colorado, junto com suas aulas de segurança, que ele não faltou à escola, resolveu o problema. Dizem que a propagação do fogo pode ser evitada cavando a terra em seu caminho. Acha que essa técnica funciona? Bem, este fazendeiro corajoso foi até o fogo, aplicou o método na borda do campo e... Deu certo! Pelo menos metade da colheita foi salva. A gente espera que o trator também não tenha sofrido nenhum dano. SINAL DE PARADA INCOMUM Vamos agora para as estradas de Sydney, onde existe um túnel encantado. Falando sério, o que acontece nele só pode ser explicado por mágica. Caminhões enormes regularmente tentam passar por essa pequena abertura, e claro, ficam presos nela. As autoridades então instalaram dezenas de letreiros, avisos intermitentes e placas em neon. Mesmo assim, parece que os motoristas se recusam a notá-los. Por fim, depois que um caminhão causou um engarrafamento gigantesco e danificou a estrutura da ponte, uma solução engenhosa foi encontrada. Imagine só, você passando por um túnel e, de repente, a entrada é bloqueada por uma parede com sinal de pare gigante. E se o motorista não tiver tempo de pisar no freio? Não se preocupe, pois nada vai acontecer. A barreira virtual é uma corrente de água na qual a inscrição é projetada. Tá pensando a mesma coisa que nós, né? Certamente haverá uma cabeça dura que não poderá ser interrompida nem mesmo por essa tecnologia. FANTASIA DE ROSQUINHAS E se a gente dissesse que tem um cara no parque coberto da cabeça aos pés com rosquinhas alimentando os pombos, como você reagiria? Nem precisa responder. Você provavelmente diria que estamos inventando e continuaria fazendo suas coisas. Ainda bem que temos a prova em vídeo. Foi com essa roupa estranha que um dos habitantes nova-iorquinos resolveu sair para dar um passeio. Temos várias explicações para o que está acontecendo. Ele pode ter perdido uma aposta, também pode ser uma fantasia de Halloween muito incomum, ou então o cara simplesmente adora pombos e faria qualquer coisa por eles. Qual explicação você acha mais provável? Escreva sua opinião aí nos comentários. BICICLETAS ESTRANHAS Normalmente, uma bicicleta personalizada tem um quadro reforçado com muitos desenhos, guidão de fibra de carbono e pneus grossos à prova de furos. Mas esse cara aqui decidiu superar a todos em originalidade. Ele faz bicicletas que podem soltar a roda dianteira a qualquer momento. E pra quê? Olha só como isso é divertido! Você pode pedalar com um amigo na rua e ficar revezando com ele a roda dianteira. Enquanto um de vocês tenta manter o equilíbrio na roda traseira, o outro fica pedalando normalmente. Ou então apoiar o garfo da bike em um skate. O que achou desse híbrido? Por fim, você também pode soltar a roda e observar como ela rola sozinha. Mas não dá pra negar que isso parece um pouco estranho. CÊNHES ROBÊS Pois então, galera. Enquanto ríamos dos memes cyberpunk e zoávamos sobre a revolta das máquinas, o futuro chegou de repente. E agora temos até cães robôs correndo pelas ruas. Esse animal mecânico foi notado pela primeira vez pelo usuário do Instagram, Nathan Kanazawi, em uma das ruas do Canadá. Mas falando agora como fãs da série Black Mirror, esse carinha te lembra alguém? Mais tarde, porém, descobriu-se que o robô estava andando à noite acompanhado por seu proprietário, que foi produzido pela empresa Boston Dynamics. Já em Singapura, esses cães robóticos equipados com câmeras andam por conta própria. Eles patrulham um dos parques da cidade e procuram por aqueles que não mantêm distância social. Após detectar o infrator, o robô pede educadamente às pessoas que se afastem um metro uma da outra, para sua própria segurança. Isso não te soa como uma ameaça? Vamos torcer para que eles não sejam equipados com armas. Se tiver alguém sensível aqui, é melhor fechar os olhos por alguns segundos. Quem deixou essas pessoas zombarem assim dessas pobres baleias brancas? Parece que elas estão amassando o cérebro das belugas. Você provavelmente acha que esses mamíferos têm cérebros grandes, assim como o dos golfinhos. E é por isso que suas cabeças são assim, certo? Bom, então chegou a hora de quebrarmos esse mito. Acontece que essa enorme almofada na testa das belugas é um órgão especial para ecolocalização, totalmente preenchido com gordura. A natureza às vezes é estranha, não acha? De fato, trata-se de uma lente acústica, que ajuda o animal a direcionar as ondas sonoras e mudar sua frequência. E sim, a almofada com gordura cumpre essa função com excelência. De todas as baleias, a beluga é considerada a mais sociável. Os cientistas contaram que elas têm cerca de 50 sinais sonoros. Essas coisinhas fofas podem, inclusive, cantar. Estrada para o inferno Os policiais frequentemente têm que arriscar suas vidas. E, às vezes, eles se encontram em situações tão extremas que custam aos cidadãos comuns acreditar. Por exemplo, a história desse vice-xerife seria definitivamente considerada ficção se não fosse pela filmagem registrada pela câmera da viatura. Há alguns anos, os piores incêndios florestais ocorreram na Califórnia. O incêndio já tinha atingido uma grande área e começou a assolar o distrito de Sonoma, onde o oficial estava de plantão. Quando recebeu a chamada sobre o incêndio, ele não hesitou nem por um segundo e foi correndo a ajudar as pessoas em uma estrada coberta pelo fogo e cheia de brasas de árvores queimadas. Se ele tivesse pensado em tocar a faixa Highway to Hell do ACDC, então esse teria sido um dos vídeos mais épicos do mundo. Mas falando sério, esse policial é um verdadeiro herói e merece todo o nosso respeito. Ondas vs. Humanos E por fim, vamos relembrar duas regras importantíssimas. Nunca vá para a costa durante uma tempestade. E caso tenha ignorado a primeira regra, nunca dê suas costas para a água. Este homem da Califórnia concordou gentilmente em demonstrar o que acontece se você esquecer as duas regras. Bastou um segundo para que uma onda enorme o levasse para longe, como se ele fosse um inseto. O cara dessa filmagem foi incrivelmente sortudo. Ele conseguiu chegar à costa sozinho e escapou com escoriações mínimas. Mas nem todo mundo nasce com tanta sorte assim. Dê uma olhada nessas outras pessoas, por exemplo. O cara de camiseta vermelha resolveu tirar uma foto bacana, mas a onda estragou tudo. Ela o derrubou e, pelo que parece, o mandou para um tipo de portal. Sério, onde será que ele foi parar? A julgar pela perplexidade de seus amigos, mesmo eles não sabem a resposta. Espere um pouco! Você quer algumas histórias loucas da vida real? Nada monótono? Apenas ação? Apenas aventuras? Perseguições e brigas? Confissões de amor e traições repentinas? Não acredita em nós? Clique no link e veja por si mesmo! Nosso canal de animação diário privado revela os segredos mais profundos! E não esqueça de se inscrever! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho